Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu queria começar as minhas palavras falando que na semana passada, na sexta-feira, saiu o ranking da transparência e eu queria aqui parabenizar a Câmara, na pessoa do presidente. A Câmara ficou em décimo lugar no Maranhão todo, sétimo lugar no Maranhão todo. Isso é uma coisa muito importante que mostra que nós estamos fazendo um trabalho tanto transparente no sentido de defender os anseios da comunidade, como também fazendo o dever de casa, mostrando a transparência da administração do Legislativo. Isso é uma coisa importante, inclusive, para todos nós vereadores. E como diz o nosso grande amigo, o vereador Catulé, nós somos vidraça para todo mundo. Todo mundo tem vontade de sentar aqui nessas cadeiras, mas todo mundo também fala mal dos vereadores. E eu queria também, senhor presidente, me irmanar, eu não podia deixar de entrar nessa discussão da doença de RAF, porque eu sou veterinário de formação básica, fiz mestrado e doutorado em genética, não fiz na área da piscicultura, mas conheço demais. E digo a vocês, inclusive, a gente podia disseminar essas informações, não existe no mundo nenhum caso de doença de RAF em criação de cativeiro. Isso não é fake news, não, isso é mentira mesmo, isso não existe. Isso aconteceu no Pará, um caso apenas, ou foram dois, de peixes que são pescados nos rios do Pará. Não existe, eu vou repetir, no mundo e nem no Brasil, nenhum caso de doença de RAF em criação de peixe sem cativeiro. Então, pode consumir com tranquilidade. Eu acho que nós, vereadores, nós, a Câmara de Vereadores, a gente podia ajudar muito, senhor presidente, com a campanha de publicidade, publicitária, para mostrar para a população realmente que não existe problema com relação a isso. Porque a gente não pode prejudicar as pessoas, e quem cria aqui peixe de piscicultura de cativeiro sabe que é um prejuízo muito grande quando os peixes estão prontos para serem vendidos e retirados, e não se tem mercado para que seja atendido isso. Então, tenham a certeza, os meninos aqui, os nossos amigos criadores aqui de peixe em cativeiro, o que tiver à disposição e a necessidade do vereador, Maria Assunção, podem contar comigo. E a gente podia fazer, senhor presidente, Câmara, amigos vereadores, aqui uma incursão junto à vigilância sanitária, uma vez que a gente não tem inspeção municipal, para que a gente conseguisse deles uma nota e uma declaração, dando, vamos dizer assim, a indoneidade do consumo dos peixes, dos proprietários de cativeiro, porque assim a gente daria à população umas informações concretas para que eles pudessem voltar a consumir o peixe e a gente pudesse, vamos dizer assim, atender esses produtores que tanto necessitam e que tanto precisam hoje da nossa ajuda como parlamentares, como pessoas públicas, para que a gente possa passar confiança para a população que eles podem consumir sem medo o peixe de cativeiro, que não existe, repito mais uma vez, nenhum caso no mundo de disseminação de doença de RAF em peixe de cativeiro. Então, podem contar com o vereador Maria Assunção com relação a isso. Quanto ao que o vereador Catulé solicitou, nós já fizemos a incursão, vereador, já na semana passada, junto às universidades que têm cursos voltados para a área de saúde, para que a gente possa direcionar os estagiários, os alunos que estão em fase de estágio, para que possam reforçar as equipes de vacinação, uma vez que a gente está tendo uma demanda muito grande de segunda dose e agora iniciando também a terceira dose da vacinação da nossa população. E eu não canso de dizer que, graças à vacina e à ciência, hoje nós temos pouquíssimos casos de COVID aqui na nossa cidade. Isso vai nos permitir o retorno às aulas presenciais a partir do dia 5 de outubro e que a gente possa, vamos dizer assim, paulatinamente e de forma segura, voltar todas as atividades da nossa cidade de Caxias. Um abraço e bom dia a todos.